Olha aqui, já foi plantado neste tanto aqui, de coentas Olha mais aqui, tudo coentas isso aqui Foi plantado neste tanto, neste tanto mesmo Quem trabalha Deus ajuda, né? Aqui, aqui é colhada, daquela colhada que eu come com açúcar Tudo é plantado aí, tudo da minha roça Olha aqui, mais alfaça aqui, logo logo nesses quinze dias com fé em Deus Está bom também aí, tudo alfaça aí Tudo da minha roça Olha mais aqui Mais alfaça aí também Olha aqui, coisa linda aqui também Que é cenoura Que é cenoura, já está plantadinha já Logo logo também tem, hein? Prendeus Tudo da minha roça aqui, olha Aqui, os coentinhos novos vêm aqui, nascendo também, olha Aqui, o cava tem que plantar e logo, como for tirando o outro, o outro está encostando perto, né? Olha aí, tudo da minha roça Olha aqui, outro canteiro aqui, de novo, de coentos Está tudo nascidinho, está vendo, olha Coisa linda, né? Olha aqui, olha Outro canteiro também aqui, olha Tudo coentinho Olha aqui também, olha Eu aprendo de tudo dentro do meu terreno Quem trabalha está aqui Olha aí, olha Olha, vocês sabem o que é isso? É pepino Mas não é para vender não, viu? É para o uso da casa Olha aí, olha Tudo de dentro da minha roça tem E fora é só mostrar mais coisas aqui dentro Olha aí, olha Olha aí, olha Olha aí, olha